deputado Charles Santos, e, de forma remota, os deputados, o deputado Gleicon Franco, o deputado Guilherme da Cunha e o deputado Sávio Souza Cruz, presidente desta comissão. Registro também a presença dos deputados Mauro Tramonte, deputado Sargento Rodrigues. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. No primeiro turno, deputado Sávio Souza Cruz, projetos de lei números 2032-2020 e 2863-2865-2021, no primeiro turno, e 2860-2881 e 2886-2021, em turno único, deputado Bruno Engler. Projetos de lei números 2032-2021, no primeiro turno, e 2890-2021, em turno único, deputado Cristiano Silveira, projetos de lei números 2871-2887-2021, no primeiro turno, e 2874-2883-2889-2021, em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projetos de lei números 2871-2887-2021, no primeiro turno, e 2858-2860, e 2875-2021, em turno único, deputado Gleicon Franco. Projetos de lei números 2857-2021, no primeiro turno, e 2857-2021, em turno único, deputado Guilherme da Cunha. E, por fim, projetos de lei números 2857-2021, no primeiro turno, e 2854-2856-2877-2888-2021, em turno único, deputado Zé Reis. A presidência informa que, conforme artigo 120, inciso I do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Bom dia, deputado. E os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião, em dado aos membros desta comissão, se estão de acordo, se há alguma observação a ser feita em relação a esta comunicação da presidência. Ok. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação. Que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que dispensem apreciação... Só corrigindo aqui. Votação de pareceres sobre proposições submetidas à apreciação do plenário. Chega às nossas mãos o requerimento número 9.529 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1146 de 2015, de autoria do deputado Roberto Andrade. de autoria do deputado Roberto Andrade, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1146 de 2015, de autoria do deputado Roberto Andrade. O requerimento assinado pelo deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar em votação os deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone aprovado. Como teremos alguns requerimentos assinados por mim, passo a presidência para o novo deputado Sávio Souza Cruz, presidente desta comissão. Faço a leitura. Requer seja retirado de pauta o projeto de lei 2886 de 2015. Presidente Sávio Souza Cruz, para colocar em votação. Em votação, o requerimento de autoria do deputado Charles Santos. Os deputados que com ele concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, e devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Charles Santos. Comunico também que o projeto de lei 1728 de 2015 também está sendo retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Requerimento para retirada de pauta também dos projetos, inversão da pauta, perdão, para inversão da pauta dos projetos 2487 e 2756, para que sejam apreciados em primeiro e segundo lugar. Passo a presidência ao deputado Sávio Souza Cruz para colocá-los em votação. Em votação, o requerimento de inversão de pauta, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de inversão de pauta. Devolvo a condição dos trabalhos ao deputado Charles Santos. Obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Vamos abrir, então, a nossa pauta. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vamos chamar o projeto de lei 2487-2021, que altera a lei 2487-2021, 3.418, de 18 de setembro de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a quem cumprimentamos pela presença. Relator ao deputado Sávio Souza Cruz, em d'água, que se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Então, sim, presidente. Passa a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe altera a lei 23.418, de 18 de setembro de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. Publicado no Diário Legislativo de 25 de fevereiro de 2021, foi o projeto distribuído às Comissões de Condições de Justiça e de Segurança Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cabe a essa comissão apreciar os aspectos jurídicos, condicionais e legais da matéria, conforme prescreve o artigo 102, inciso 3º, a linha A do mencionado redigimento. O projeto 2487-2021 pretende alterar a lei 23.418, de setembro de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento de armamentos, peças, componentes e munições apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. Para tanto, a proposição busca ampliar o aspecto pessoal das hipóteses de incidência, de modo a contemplar outros órgãos de segurança pública do Estado como aptos a receberem doação, armamentos, peças, componentes e munições apreendidas pelas Polícia Civil e Militar do Estado. A matéria em questão não se insere nas competências legislativas expressamente otorgadas à União ou aos municípios pela Constituição Federal. Logo, é abrangida pela competência legislativa remanescente otorgada ao Estado pelo disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, assim redigido. No artigo 25, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Entretanto, na forma original, a proposição traz impedimento à iniciativa parlamentar para a inauguração do processo legislativo que vem a disciplinar a matéria, pois institui dever de consulta entre órgãos do Poder Executivo Estadual em prazo que pretende estipular. Assim sendo, a proposição busca criar deveres novos a órgãos estaduais e aparenta ofender o disposto no artigo 66, inciso 3º, a linha F da Carta Mineira, que atribui privativamente ao governador a competência para deflagrar o processo legislativo sobre a organização da Polícia Civil e da Polícia Militar. Portanto, com o fito de contornar o vício de iniciativa identificado, apresentamos o substitutivo número 1, que preserva a ideia original de ampliação do aspecto pessoal da hipótese de incidência da lei estadual, que a proposição pretende alterar. Em face de exposto, concluído-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 2427-2021, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei 23.418, de 18 de setembro de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado e Minas Gerais decreta o artigo 1º da lei 23.418, de 18 de setembro de 2019, passa a vigorar com os seguintes parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º, no prazo previsto no caput, os demais órgãos estaduais de segurança pública do Estado poderão consultar o relatório reservado para que manifestem interesse em receber armamentos, peças, componentes e munições apreendidas e atos a serem doados. Parágrafo 2º, no requerimento de que trata o caput, deverá constar a relação dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos, cujo recebimento em doação seja pretendido com indicação da respectiva quantidade, nem como a justificativa da necessidade de seu uso. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É esse o teu outro parecer, senhor. Muito obrigado, deputado Sábio Sousa Cruz. Sábio Sousa Cruz, em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir e aproveitando para fazer o registro da presença, remoto, deputado Bruno Engler, para discutir, vossa excelência. Sr. Presidente, como autor da lei que está aí para ser alterada, eu quero apenas parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa. Acredito que é um complemento que aperfeiçoa a lei que já está em vigor no Estado de Minas Gerais, ampliando a possibilidade de reutilização das armas apreendidas para outras forças de segurança pública. portanto, eu vou votar de forma favorável ao projeto. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o parecer. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Chamamos agora o projeto de lei 2756, de 2021, que dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos, ativos e nativos vinculados ao INSS e ao IPSENG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o relator, deputado Sábio Souza Cruz, indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra a vossa excelência. O relator, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe, dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos, ativos e nativos vinculados ao INSS e ao IPSENG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. Publicada no Diário Legislativo de 16 de junho de 2021, a proposição foi anexada ao Projeto de Lei 3.984 de 2017. Posteriormente, a requerimenta do autor foi desanexada e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Consumidor e do Contribuinte e do Trabalho da Previdência e Assistência Social. Preliminarmente, então, o projeto vem a essa comissão para ser apreciado quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188, combinados com o artigo 102, em sírio terceiro, alineado ao Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame pretende proibir instituições financeiras de realizar publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens com idosos, aposentados, pensionistas, servidores públicos, ativos e inativos no âmbito estágios em gerais. Estabelece, portanto, que se sujeitam às suas posições legais como obrigados instituições financeiras, correspondentes bancários, sociedades de arrendamento mercantil e operadores de cartão de crédito. E como beneficiários, idosos, aposentados e pensionistas, servidores públicos, civis e militares. Proíbe a realização de assédio ou opressão sobre o consumidor beneficiário para contratar o fornecimento de produtos, serviços ou crédito bancário. Promoção de publicidade sem advertência quanto ao risco de endividamento decorrente do consumo de crédito, celebração de contratos de empréstimo consignado, cartão de crédito e saque vinculado ao limite de cartão por meio de ligações telefônicas ou por aplicativo de troca de mensagens. E, finalmente, a contratação de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e produtos ou serviços vinculados que não tenham sido expressamente solicitados pelo consumidor. Prevê ainda que a disponibilização de qualquer quantia na conta do consumidor sem requerimento e consentimento expresso caracteriza a amostra grátis, revertendo a quantia ao beneficiário. determina, enfim, que o descumprimento dessas disposições será penalizado de acordo com as normas previstas nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor sem prejuízo de outras eventuais responsabilidades, entre outras disposições especiais relativas à participação de entidades públicas de previdência social em relações de crédito consignado e seus segurados. Não vislumbramos óbvios a iniciativa parlamentar em exame que se baseia no artigo 65 da Constituição do Estado. A competência legislativa estadual na matéria, por sua vez, decorre do artigo 24, incisos 5 e 8 da Constituição da República, vale dizer, da competência concorrente sobre direito e responsabilidade por dano ao consumidor. Cabe registrar, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal afirmou recentemente a continuidade de legislação semelhante no Estado do Paraná, conforme decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.727. Ademais, o projeto promove princípios constitucionais de natureza substantiva, notadamente a defesa do consumidor. Também é coerente, nesse sentido, com a Lei Federal 8.078, de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, em especial com as disposições sobre prevenção do superendividamento e crédito responsável, incluídas neste pela Lei Federal 14.71, de 2021. Finalmente, em relação aos preceitos de termos legislativos, apresentamos três propostas de emenda visando ao aperfeiçoamento da proposição sem prejuízo do seu conteúdo normativo, que será objeto de análise nas comissões de emenda competentes. Em fase de exposto, concluindo-se pela Jurisdicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei nº 2.756, com as emendas 1 a 3 a seguir apresentadas. Emenda nº 1, acrescente-se o seguinte artigo 1º, renumerando-se os demais. Essa lei dispõe sobre a proteção do consumidor, especialmente do idoso, quanto à publicidade, oferta e contratação abusivas de crédito consignado e negócios similares. Emenda nº 2, suprima-se o inciso 3, terceiro, do artigo 2º. Emenda nº 3, desce ao artigo 8º, a seguinte redação. Artigo 8º, em caso de cumprimento do disposto nessa lei, o infrator será penalizado conforme os artigos 56 e seguintes da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de eventuais responsabilidades de natureza civil, penal, decorrentes de outra legislação especial. Parágrafo 1º, o montante da multa será determinado observando-se o disposto no parágrafo único do artigo 57 da Lei Federal 8.078, de 1990. Parágrafo 2º, constatados o cumprimento do disposto nessa lei em prejuízo do beneficiário segurado de entidade pública e de presidência social, essa será notificada para a promoção das medidas cabíveis em relação ao infrator. Parágrafo 3º, no caso do parágrafo 2º, tratante de entidade pública estadual, observar-se-á o seguinte. Primeiro, suspensão do recebimento de novas consignações ou negócios similares do infrator enquanto perduraram a infração. Dois, suspensão do recebimento de novas consignações ou negócios similares do infrator pelo prazo de um ano na hipótese de reincidência. E três, suspensão do recebimento de novas consignações ou negócios similares do infrator pelo prazo de cinco anos quando este incorrer em dez casos de cumprimento disposto nessa lei. É esse o teor do parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Em discussão, o parecer. Sr. Presidente, eu peço vista. Presidente, a senhora poderia suspender a reunião por dois minutos para entendimento? Vamos suspender por dois minutos para entendimento. Vista, concordo com as considerações apresentadas pelo relator. Gostaria de submeter aos membros da comissão que estão de acordo com a retirada do pedido de vista. Ok, definido. Obrigado. Sim, com a palavra o deputado Sábio Souza Cruz. Não, não, eu só estava reafirmando que está de acordo com a retirada do pedido de vista. Ok. registrado, então, está deferido. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório apresentado pelo nobre relator. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o relatório. Presidente, pela ordem. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas agradecer a Vossa Excelência, primeira atenção de Vossa Excelência, agradecer aí o deputado Sábio Souza Cruz, que de forma brilhante conseguiu, inclusive, trazer para o seu parecer a decisão da ministra Carmen Lúcia sobre o tema, dizer que projeto semelhante foi apresentado no Estado do Paraná e aqui, presidente, nós temos esse projeto partiu de uma solicitação dos membros da comissão da OAB que trata da comissão de defesa do consumidor, inclusive da qual faço parte, presidente. O presidente Bruno Brugarelli, o próprio nosso coordenador PROCON, o doutor Marcelo Barbosa e a doutora Lilian Salgado, que é também membro da comissão de defesa do consumidor da ordem dos advogados do Brasil, estiveram no meu gabinete e fizeram apelo em relação ao projeto. Fiz o apelo ao deputado Guilherme da Cunha, uma vez que o projeto passará pela comissão de mérito, que é a comissão de defesa do consumidor dessa casa, onde eu mesmo já propôs uma audiência pública. Então, o projeto, nós não temos intenção nenhuma de correr com a matéria, a matéria será objeto de uma audiência pública proposta por mim mesmo para que a gente possa esclarecer infelizmente as instituições têm tido um comportamento, eu diria, presidente, daquilo assim, absurdo. Eu ouvi diversos áudios trazidos pela doutora Lilian Salgado, como que é feita a abordagem aos idosos. As pessoas falam numa velocidade assim, incrível, e isso, a pessoa do outro lado acaba aceitando a contratação desse crédito consignado sem nem mesmo saber o que está fazendo. São pessoas idosas, agora mesmo comentava com a doutora Michele, a nossa consultora aqui, que nós fizemos uma CPI da telefonia móvel e constatamos inclusive a venda casada que eles faziam para idosos. E há poucos dias estive na casa da minha mãe, que já está com 86 anos, e foi ver lá o telefone dela, dá oi, telefone fixo, com um pacote de internet. Ela nem sabe o que é o pacote de internet, ela nem sabe, ou seja, a famosa venda casada. Então, infelizmente, essas instituições, tanto a telefonia móvel, instituições financeiras, cometem abusos, atrás de abusos, em relação a essas pessoas idosas. Então, esse projeto tem esse cunho de proteger, de resguardar, principalmente, os idosos. Mas o compromisso foi feito com o deputado Guilherme da Cunha, nós não temos pressa na tramitação e será objeto de audiência pública na defesa do consumidor. Fica aqui registrado o meu agradecimento à vossa excelência, ao deputado Guilherme da Cunha pela compreensão e, obviamente, ao nosso relator, deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Parabenizando também vossa excelência pela iniciativa. Antes de seguirmos com a nossa pauta, registro também a presença do deputado Cristiano Silveira, que nos acompanha remotamente e também do deputado Bartô. Chamamos, então, o projeto de lei 167 de 2015, que obriga as instituições comerciais e financeiras, bancos, agências de crédito e similares a fornecerem por escrito o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor e da outras providências. Em reunião anterior, foi concedida à vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Lembrando que o projeto é de autoria do deputado Inácio Franco. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o projeto, como eu faço com todos, eu passo por uma análise que começa analisando se a competência para a propositura é estadual. De fato, é. A matéria é direito do consumidor, competência concorrente entre o Estado e a União. Depois, verifico se não é uma matéria de iniciativa privativa, ou do governador, ou da mesa da Assembleia, procurador-geral de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça, se não é. Iniciativa aberta a deputado. E depois, eu passo a análise do mérito, da constitucionalidade e não mérito. E aqui, eu vejo inconstitucionalidade. Eu vejo inconstitucionalidade porque o fornecedor do serviço, a instituição financeira, ela tem liberdade de contratar. E, a partir do momento que se exige uma explicação de por que você não quis contratar, parte da premissa é que ela seria obrigada a conceder crédito para todo mundo e só poderia deixar de fazê-lo se tivesse fundado as razões para tanto. E isso, na minha avaliação, viola o artigo 170 capta da Constituição da República. Ninguém deve ser obrigado a fornecer o serviço, a contratar com outra pessoa. E, por essa razão, eu enxergo inconstitucionalidade no mérito da proposição, o que é diferente de fazer uma análise de mérito da proposta. Não estou avaliando se é bom, se é ruim, mas estou avaliando que, no mérito da proposição, superadas as partes formais, viola princípios basilares da nossa República e acaba considerando que a financeira ou o banco ou mesmo a loja que poderia abrir um crediário é obrigada a contratar com alguém. Eu entendo que esse termo de ser obrigado a contratar não é pertinente, não é condizente com o nosso ordenamento jurídico, razão pela qual a minha conclusão é pela inconstitucionalidade da proposição, divergirei do relatório nesse sentido. Continua em discussão. Obrigado pela sua contribuição, deputado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação o relatório. Os deputados que discordam se manifestem pelo microfone. Eu discordo, senhor presidente. Registre-se o voto contrário, deputado Guilherme da Cunha. Portanto, está aprovado o projeto de lei 167 de 2015. Estão suspensos os nossos trabalhos por tempo indeterminado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto ... utilização de expressão, figura, desempenho, desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão ou a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira, Leninha e Andréa de Jesus. Em reunião anterior, foi concedido vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. continua em discussão. Senhor presidente, para discutir... Para discutir, o deputado Bruno Engler. Senhor me permite, eu vou só sair que eu estava aqui na reunião do Zoom e estou me distraindo. Segundo. Aqui. Senhor presidente, no substitutivo apresentado pelo relator, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 2º da Lei 13.408 de 21 de dezembro de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 2º, a denominação de que trata essa lei não poderá recair em nome de pessoa que tenha comprovadamente participado de atos de lesa humanidade, tortura ou violação de direitos humanos, participado do movimento eugenista brasileiro ou sido condenada por decisão judicial transitado em julgado pela prática de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor etnia, religião ou procedência nacional. O que me incomodou em relação a esse projeto é o quão vago é o termo comprovadamente. O que quer dizer comprovadamente nesse texto? Como é que se comprova que a pessoa participou de atos de tortura, violação de direitos humanos ou lesa humanidade? Assim sendo, para que tenhamos uma segurança jurídica maior, eu proponho uma emenda alterando a redação do inciso I tornando-o mais parecido com o inciso II, proibindo que a homenagem recaia sobre aquele que comprovadamente tenha sido condenado e transitado em julgado por participação em atos de lesa humanidade, tortura ou violação de direitos humanos. Assim, a gente tem uma segurança que... Qual é o parâmetro? Como que a gente define se alguém participou ou não dos atos que as deputadas aqui sugerem? Eu acredito que dá uma segurança jurídica maior e essa é a proposta de emenda, que a gente coloque a condenação transitada e julgado para fazer esse impeditivo de homenagem. Vamos suspender a reunião para entendimentos por dois minutos. Deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento de adiamento de discussão ao projeto 2.129 de 2020. Senhor presidente, quero aqui só fazer uma observação. A consultoria me apontou que a parte que nós estamos querendo emendar já até está no corpo da lei, mas eu acredito que não deixa de ser uma oportunidade de a gente aprimorar o texto legislativo trazendo a segurança jurídica. Agradeço a vossa excelência e até o posicionamento do relator de pedir um adiamento de discussão para que a gente possa ter uma discussão mais ampla sobre esse tema. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Chamamos, então, o projeto de lei 172 de 2015 e dispõe sobre a exibição de filmes em todas as salas de cinema do Estado que versam sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa no meio ambiente. De autoria do deputado Inácio Franco, sou relator e estou em condições de emitir ou aparecer. O projeto em exame propõe em síntese que os cinemas instalados no Estado devam exibir em suas sessões diárias filme educativo produzido pelo Estado sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente. Os termos do inciso sexto do artigo 24 da Constituição da República o Estado tem competência para legislar concorrentemente sobre florestas caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. A educação ambiental é um dever do Estado conforme preceitua o inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 214 da Constituição Estadual. Contudo, a imposição da veiculação por parte dos cinemas de filme educativo sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente apresenta-se como uma ingerência indevida do Estado em esfera reservada da atuação da iniciativa privada. Dessa forma, com o escopo de garantir a promoção da educação ambiental e da conscientização pública acerca dos riscos e efeitos decorrentes do aquecimento global e de outros temas relativos à defesa do meio ambiente, apresentamos o substitutivo número 1 com o intuito de inserir dispositivo na lei 15.441 de 2005 que regulamenta o inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 214 da Constituição do Estado. Pelo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 172 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta artigo a lei 15.441 de 11 de agosto de 2005 que regulamenta o inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 214 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado a lei 15.441 de 11 de janeiro de 2005 o seguinte artigo 7 a o poder público estimulará o desenvolvimento de estudos e campanhas de conscientização da população sobre as consequências do aquecimento global e outros temas relativos à defesa do meio ambiente artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer o qual colocamos agora em discussão para discutir o deputado Bruno Engler senhor presidente quero de maneira muito breve parabenizar a vossa excelência pelo relatório este é um projeto o qual eu observava com muito receio por entender os mesmos vícios que vossa excelência observou mas eu entendo que no relatório vossa excelência consegue sanar qualquer vício de constitucionalidade ou legalidade assim parabenizo pelo relatório e já adianto que votarei favoravelmente obrigado deputado Bruno Engler continua em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos agora o projeto de lei 4.693 de 2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade de creches berçários escolas maternais e similares da rede pública e privada submeterem monitores professores e demais funcionários que tenham contato direto com os alunos a exames psicológicos periódicos o projeto é de autoria do deputado Douglas Melo sou relator e estou em condições de emitir o parecer a proposição em análise em análise dispõe em seu artigo primeiro que ficam obrigados berçários creches escolas maternais e similares da rede pública e privada a submeterem monitores professores e demais funcionários que tenham contato direto com alunos a exames psicológicos periódicos tais exames seriam conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo primeiro realizados no ato de admissão do funcionário e respeitados a cada seis meses contados da data de admissão e conforme o parágrafo segundo seriam realizados em clínica credenciada do estado por fim o parágrafo terceiro do artigo primeiro estabelece que a ficha dos monitores professores e demais funcionários que tenham contato direto com os alunos deverá conter o laudo do exame psicológico e poderá ser consultada por pais ou responsáveis pelos alunos sempre que essa consulta for solicitada a direção da instituição a matéria prevista no projeto de lei em comento nos moldes em que foi apresentada feriria a autonomia do município para dispor sobre educação infantil a organização do sistema nacional de educação e a repartição funcional entre os três poderes conforme dicção do artigo segundo artigo 30 inciso primeiro e artigo 211 parágrafo terceiro todos da constituição federal e artigos 17 e 18 da lei 9.394 de 1996 lei de diretrizes e bases da educação nacional entretanto diante da competência concorrente do estado para dispor sobre a proteção à infância e juventude nos termos do artigo 24 inciso 15 da constituição federal é possível corrigir os vícios de inconstitucionalidade mencionados e dispor sobre diretriz que norteia as políticas públicas voltadas para a proteção da educação dos profissionais de educação do estado assim dada a relevância da matéria e no intuito de preservar o escopo do projeto apresentamos o substitutivo a seguir por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como de suas implicações práticas será feita em momento oportuno pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.693 de 2017 na forma do substitutivo número 1 o qual faço a leitura neste momento dispõe sobre as ações do estado voltadas para a promoção da qualidade de vida das relações interpessoais e do bem-estar biopsicossocial dos profissionais da educação da rede estadual de ensino artigo 1 nas ações do estado que visem a promoção de qualidade de vida as relações interpessoais e do bem-estar biopsicossocial dos profissionais da educação da rede estadual de ensino será incentivada a realização de exames físicos e psicológicos periódicos artigo 2 a diretriz de que trata esta lei tem por objetivos a prevenção e orientação dos profissionais de educação em relação aos processos de adoecimento relacionados com sua atividade laboral buscando-se a integralidade na atenção à sua saúde artigo 3 esta lei entrevigou na data de sua publicação este ao parecer vamos colocá-lo então em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocá-lo em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone presidente deputado cristiano silveira é é é eu estou com uma dúvida a emenda do projeto eu só poderia ler ela de novo por favor o substitutivo isso dispõe sobre as ações do estado voltadas para a promoção da qualidade de vida das relações interpessoais e do bem-estar biopsicossocial dos profissionais da educação da rede estadual de saúde artigo 1 nas ações do estado que visem a promoção de qualidade de vida das relações interpessoais e do bem-estar biopsicossocial dos profissionais da educação e da rede estadual de ensino será incentivada a realização de exames físicos e psicológicos periódicos artigo 2 a diretriz de que trata esta lei tem por objetivo a prevenção e orientação dos profissionais de educação em relação ao processo de adoecimento relacionados com sua atividade laboral buscando-se a integralidade na atenção à sua saúde artigo 3 esta lei entre vigor na dada de sua publicação a redação presidente ela fala exames físicos e psicológicos é isso né sim ok obrigado na deputada cristiano silveira continua em discussão senhor presidente eu faço minhas as palavras do deputado bruno engler em relação ao parecer anterior absolutamente admirável o trabalho feito por vossa excelência para preservar a ideia do projeto mas adequá-lo ao sermos da constituição da república também da nossa constituição do estado eu fiquei muito muito impressionado pela qualidade do trabalho dessa relatoria está de parabéns e monte com o meu apoio para aprovação muito obrigado deputado guilherme da cunha continua em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar o parecer em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado agora o projeto de lei 5.381 de 2018 que dispõe sobre as políticas públicas estaduais de ciência tecnologia e inovação de minas gerais estabelece normas gerais para os municípios mineiros autoria o deputado antônio carlos arantes e o relator o nobre deputado guilherme da cunha pergunto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer senhor presidente estou e o parecer até bastante curto o projeto já era constitucional em sua forma original mas durante a tramitação aqui na comissão foi apresentada uma emenda do próprio autor da proposição que foi acatada na forma de um substitutivo alterações propostas pelo próprio autor também constitucionais mas que geraram um substitutivo de 25 páginas eu avalio que seria leal com os colegas a distribuição na forma de avulso para que todos pudessem ter o tempo de analisar esse substitutivo com mais tranquilidade e também para que a gente não acabe fazendo aqui a leitura de 25 páginas de um projeto de lei que a gente sabe que fica muito mais difícil a análise item por item enquanto o projeto é lido numa reunião de comissão só por uma questão aqui de lealdade com os pares mesmo eu sugeriria se estiverem todos confortáveis com isso eu sei que a pauta é uma atribuição da presidência a distribuição na forma de avulso para que a gente não seja forçado aqui tanto a leitura longa do substitutivo quanto também forçado a cada parlamentar de ter que analisar 25 páginas de projeto de lei enquanto escuta aqui a leitura do meu parecer é a sugestão que faço mas se não houver um conforto em relação a isso estou absolutamente preparado para a gente fazer a leitura também caro deputado Guilherme da Cunha é regimental e esta presidência acata seguimos então com a nossa pauta projeto de lei 1250 de 2019 que estabelece a obrigatoriedade de afixação em obras públicas em obra pública estadual paralisada de placa contendo exposição dos motivos da interrupção de autoria do deputado cleitinho azevedo sou relator e estou em condições de emitir ou aparecer de autoria do deputado cleitinho azevedo a proposição em exame determina a fixação de placas em obra pública paralisada contendo a exposição dos motivos da interrupção tendo em conta o escopo de atuação desta comissão inicialmente a luz do disposto nos artigos 65 e 66 da comissão do estado não vislumbramos óbice a iniciativa parlamentar na espécie além disso é mesmo possível dizer que a proposição promove o princípio da publicidade na administração pública constituição da república no seu artigo 37 além de contribuir para o direito à informação dos administrados constituição da república artigo 5º inciso 33 tratar-se ia então de legítimo exercício da autonomia estadual da matéria conforme a CF artigo 25 cabe registrar todavia que foi recentemente editada a lei 23.386 de 2019 que abre aspas dispõe sobre a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado de informações sobre obras públicas cuja execução esteja em andamento fecha aspas tendo em vista os preceitos da técnica legislativa bem como o princípio da separação dos poderes entendemos então que há modo mais adequado para a introdução da norma no ordenamento jurídico conforme proposta de substitutiva apresentada ao final desse parecer em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1250 de 2019 na forma do substitutivo número 1 qual passa a fazer a leitura aos nobres colegas neste momento acrescenta dispositivo a lei 23.386 de 9 de agosto de 2019 que dispõe sobre a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado de informações sobre obras públicas cuja execução esteja em andamento a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 ficam acrescentados a lei 23.386 de 9 de agosto de 2019 os seguintes artigos 1 primeiro a e primeiro b artigo primeiro a é obrigatória a fixação de placa em obra pública paralisada contendo de forma resumida a exposição dos motivos da interrupção o telefone do órgão ou da entidade pública responsável pela obra e a data de início da paralisação sem prejuízo das obrigações estabelecidas no artigo primeiro parágrafo primeiro para os fins deste artigo considera-se obra paralisada aquela com atividades interrompidas por mais de 90 dias parágrafo segundo a instalação da placa de que trata este artigo é de incumbência do órgão ou da entidade pública responsável pela obra artigo primeiro b o dispositivo nesta lei aplica-se às obras executadas direta ou indiretamente pela administração pública estadual bem como aquelas realizadas total ou parcialmente com recurso do estado artigo segundo esta lei entra em vigor na dada de sua publicação este ao parecer pela ordem nós comunicamos que prorrogaremos a reunião até as 14 horas sim sim por até duas horas por até duas horas continua em discussão o parecer não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o relatório chamamos agora projeto de autoria do deputado doutor paulo que projeto 1315 2019 que autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de ubá imóvel que especifica e dá outras providências o relator deputado sábio sousa cruz indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presença a palavra vossa excelência de autoridade do deputado doutor paulo projeto de lei em epígrafe autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de ubá o imóvel que especifica e dá outras providências a matéria foi publicada no dia do legislativo de 28 de novembro de 2019 distribuída às comissões de constituição de justiça e administração pública cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídico constitucional e legal o projeto de lei 1315 de 2019 tem como finalidade autorizar o poder executivo a fazer reverter ao município de ubá o imóvel constituído de um terreno com área de 8.400 m² situado na avenida Paulino Fernandes sem número naquele município registrado sob a matrícula R619336 a folha 273 do livro 2BR no cartório de registro de imóveis da comarca de Ubá é importante esclarecer que em 2005 o referido imóvel foi doado por particulares ao município de Ubá sem ônus ou em cargos ou com a natureza no mesmo ano a administração municipal autorizada por lei doou ao estado o imóvel para a construção do fórum daquela comarca entretanto o empreendimento foi realizado em outra propriedade por escolha do tribunal de justiça a atuação legislativa para alienação do patrimônio público é exigência da constituição cabe ressaltar que foi apensado ao projeto aparecer da advocacia geral do estado número 15.509 de 2015 esse documento informa que a secretaria de estado de planejamento e gestão se aplague por meio da nota técnica 29 de 2015 posicionou-se favoravelmente ao pedido de reversão ademais sua assessoria jurídica administrativa por meio do parecer se a plague haja 72 de 2015 concluiu pela possibilidade de reversão no caso em tela sem a expressa previsão de cláusula nesse sentido o parecer da consultoria jurídica da advocacia geral do estado concluiu que o imóvel objeto da proposição em exame é inservível à administração pública bem como que a doação contendo condição resolutiva de domínio dispensa cláusulas expressas de reversão para o caso de inadimplimento da obrigação não obstante isso aponta a necessidade de operação ser submetida ao crivo dessa assembleia legislativa ademais estado a se manifestar no curso presente processo secretário de estado de governo enviou a nota técnica 18 de 2020 também da CEPLAG em que esse órgão se posiciona novamente a favor da reversão vislumbrada diante dessas manifestações não há óbvio essa tramitação da matéria contudo apresentamos ao final o parecer o substitutivo número 1 apenas com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa concluímos assim pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1315 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de Ubar o imóvel que especifica a Assembleia das Artigas de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a fazer reverter ao município de Ubar um imóvel constituído de terreno de área de 8.400 metros quadrados situado na Avenida Paulino Fernandes naquele município registrado sob o número 19.368 a folha 273 do livro 2BR cartólico de registro de imóveis da Comarra de Ubar parágrafo único alienação de que trata desse artigo se fará sem ônus para o Estado artigo 2 fica revogada a lei 23.218 de 28 de dezembro de 2018 essa data artigo 3 essa lei tem vigor na data de sua publicação é esse o parecer obrigado deputado Sábio Sousa Cruz em discussão o parecer havendo quem queira discutir em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o relatório chamamos também o projeto de lei 1536 de 2020 que dispõe sobre destinação de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do Estado as condições que especifica de autoria da deputada Rosângela Reis e o relator deputado Sábio Sousa Cruz como opina a vossa excelência de autoria de autoria da deputada Rosângela Reis projeto de lei 1536 de 2020 dispõe sobre destinação de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica familiar no âmbito do Estado do Estado de Miserais nas condições que especifica nossa conclusão no parecer é pela continuidade de juridicidade e legalidade do projeto de lei na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta inciso ao artigo 4º da lei 22.256 de 27 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no Estado Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 4º da lei 22.256 de 27 de julho de 2016 o seguinte inciso 8º artigo 4º inciso 8º incremento de mecanismos destinados a fomentar a oferta de vagas de emprego a mulheres vítimas de violência por empresas prestadoras de serviços contratadas pelo Estado artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse parecer mais uma vez muito obrigado deputado Sábio Sousa Cruz pelo relatório parabenizando aqui também a iniciativa da nobre deputada Rosângela Reis trazendo aqui um assunto tão atual tão importante em defesa das mulheres vamos colocar em discussão o relatório não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação os deputados que discordam e se manifestam pelo microfone está aprovado ou aparecer projeto de lei 1994 de 2020 de autoria do nobre colega deputado Dalmo Ribeiro Silva que estabelece como prioridade na definição pelo Estado de serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia de covid-19 a retomada presencial de cursos livres profissionalizantes e de idiomas relatou o deputado Bruno Engler com a palavra vossa excelência seu presidente a proposição em epígrafe de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva estabelece como prioridade na definição de serviços públicos e atividades essenciais pelo Estado durante a pandemia de covid-19 a retomada presencial de cursos livres profissionalizantes e de idiomas no que toca a competência para dispor sobre a matéria o artigo 24 inciso 9 da Constituição da República estabelece que a competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, cultura ensino e desporto conforme exposto no parágrafo primeiro do mesmo artigo no âmbito da legislação concorrente a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais o que não exclui a competência suplementar dos Estados além disso em seu artigo 206 inciso 1 a Carta Federal estatui que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola entre outros princípios o projeto de lei em exame objetiva basicamente garantir o pleno gozo mesmo em situações excepcionais desde que observados os protocolos sanitários do direito social fundamental à educação assegurado no artigo 6º caput da Constituição da República razão pela qual não verificamos óbvices a sua tramitação é importante registrar que o direito à educação é classificado como direito de segunda geração ou dimensão são os chamados direitos positivos ou seja aqueles que exigem do Estado prestações a serem feitas por meio dos serviços públicos ou pela implementação de políticas públicas dessa forma considerar as atividades essenciais a medida que se impõe e não afasta observância de cautelos sanitários recomendados para sua prática em razão da pandemia que enfrentamos com o intuito de aprimorar a proposição consolidar a legislação estadual e contemplar a proposta contida no projeto de lei 2311-2020 em anexo de autoria coletiva tendo como primeiro signatário o deputado Bartô que amplia o escopo inicial para considerar como atividade essencial toda atividade educacional pública e privada do Estado apresentamos ao final o substitutivo número 1 inserindo parágrafos ao artigo 18 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causada por coronavírus diante do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1994-2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causada por coronavírus assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 ficam acrescentados ao artigo 18 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020 os seguintes parágrafos primeiro segundo e terceiro artigo 18 parágrafo primeiro as atividades educacionais presenciais ofertadas por estabelecimentos de ensino público e privado de educação básica e de educação superior do estado são reconhecidas como serviços e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia da covid-19 parágrafo segundo reconhecimento como serviços e atividades essenciais nos termos do parágrafo primeiro estenda-se aos cursos livres profissionalizantes de idiomas parágrafo terceiro para o funcionamento dos serviços e atividades consideradas essenciais nos termos dos parágrafos primeiros e segundo devem ser observadas as recomendações sanitárias das autoridades competentes artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer seu presidente muito obrigado deputado Bruno Engler vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado e quero aproveitar para registrar aqui os meus cumprimentos ao autor deputado Dalmo Ribeiro e também cumprimentar vossa excelência pelo brilhante relatório que está pautando aí um assunto tão importante que é a educação com uma atividade essencial parabéns deputado obrigado presidente seguindo a nossa pauta chamamos agora o projeto de lei 2383 de 2020 que dispõe sobre a política estadual de incentivo a iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas da educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências de autoria da deputada Beatriz Serqueira o relator o nobre deputado Sávio Souza Cruz Indago se vossa excelência está em condições de emitir o seu parecer em condições o presidente uma palavra a vossa excelência de autoria do deputado Beatriz Serqueira proposição em epígrafe dispõe sobre o curso estadual de incentivo da iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências a conclusão desse relator foi pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2383-2020 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 suprima-se o artigo 5º parágrafo 3º do artigo 6º o artigo 7º e o artigo 8º é este o parecer muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir coloquemos então agora em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o relatório vamos chamar agora o projeto 2517 que autoriza de autoria do deputado Duarte Bechir que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cariaçu o imóvel que especifica relator ao deputado Glaicon Franco Indago se vossa excelência está em condição de emitir o parecer vamos então retirá-lo por falta de pressuposto regimental vamos seguir então com a nossa pauta chamando agora o projeto de autoria do deputado Cristiano Silveira membro desta comissão projeto de lei 2524 de 2021 que dispõe sobre a gratuidade na alteração do registro civil nos casos que especifica e da outras providências de autoria o relator é o deputado Guilherme da Cunha para emitir o seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2524 de 2021 de autoria do deputado Cristiano Silveira a proposição em epígrafe dispõe sobre a gratuidade na alteração do registro civil nos casos que especifica e da outras providências o projeto em exame pretende em síntese garantir a gratuidade da averbação da alteração do prenome da classificação de gênero no registro civil de transgênero a ser realizada perante os oficiais do registro civil das pessoas naturais sempre que o requerente não tiver condições para arcar com as custas e emolumentos do procedimento primeiramente cabe nos esclarecer que essa comissão em sua esfera de competência aprecia a proposição exclusivamente sobre o aspecto jurídico-constitucional cabendo a avaliação da conveniência da oportunidade da matéria às comissões de mérito em obediência ao que dispõe o regimento interno sobre esse aspecto esta comissão constatou que o projeto em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal é importante registrar que o valor cobrado pelo registro civil das pessoas naturais consubstancia-se nos emolumentos e na taxa de fiscalização judiciária que tem natureza jurídica de tributo mais precisamente de taxa os emolumentos concernentes aos serviços notoriais e registrais tem natureza jurídica de taxa conforme assentou o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 1378 nos termos do artigo 24 inciso 1 da Constituição da República a matéria tributária é de competência concorrente entre União Estados e Distrito Federal sendo que o Estado está autorizado a legislar sobre o tema o artigo 236 parágrafo 2 da Constituição da República determina que lei federal estabelecerá as normas gerais para fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro o referido parágrafo foi regulamentado na lei número 10.169 de 2000 a qual dispõe seu artigo 1 que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro verifica-se pois que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos e no âmbito de sua competência ditou a lei número 15.424 de 2004 que dispõe sobre a fixação a contagem a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei federal e de outras providências enfatizamos na oportunidade que é de suma importância a acessibilidade ao registro civil das pessoas naturais uma vez que este configura mais do que prova do estado das pessoas condição de cidadania entendemos que a medida prevista no projeto sobre comento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com o provimento número 73 do Conselho Nacional de Justiça e confere maior efetividade ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade ao possibilitar a gratuidade da retificação do registro civil dos transgêneros hipossuficientes cumpre ressaltar que a lei número 15.424 de 2004 já prevê em seu capítulo 4 artigos 31 e seguintes mecanismos compensatórios aos cartórios em razão das gratuidades concedidas além disso pode-se argumentar que a averbação da alteração do prenome e da classificação de gênero se amolda por analogia à regra da gratuidade do registro de nascimento assegurada no artigo 5º inciso 76 da Constituição da República por fim apresentamos o substitutivo número 1 com a finalidade de observando a sistematização da matéria inserir na lei número 15.424 de 2004 a gratuidade da averbação da alteração no prenome e na classificação de gênero no registro civil dos transgêneros declaradamente pobres diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.524 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei número 15.424 de 30 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a fixação a contagem a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registros o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei federal a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao capítulo do artigo 21 da lei número 15.424 de 30 de dezembro de 2004 o seguinte inciso 4 inciso 4 pela averbação de alteração no prenome e na classificação de gênero no registro civil de transgênero artigo 2 essa lei entre em vigor na data de sua publicação muito obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos colocar em discussão eu peço vista para discutir presidente presidente solicito para inscrição para discutir o projeto o parecer deputado Cristiano Silveira o deputado Bruno Engler pediu vista primeiro eu queria fazer uma questão de ordem presidente é uma ponderação que eu gostaria de fazer respeitando o direito regimental do colega Bruno o pedido de vista mas é uma consideração que eu gostaria de fazer até para quem sabe o colega de repente pode repensar o pedido que ele fez em cima da informação que eu tenho então eu queria aqui numa questão de ordem só trazer a informação para os colegas dessa comissão de que esse trabalho presidente ele já vinha acontecendo no estado de Minas Gerais numa atuação da defensoria pública com o tribunal de justiça do nosso estado o projeto ele já vinha ocorrendo já vinha acontecendo a defensoria procedia todo o processo jurídico burocrático e havia essa isenção na cobrança infelizmente o o o o mutirão ele foi suspenso né esse mutirão ele acabou sendo suspenso e aí a defensoria emitiu a seguinte nota que eu queria compartilhar com os colegas né a defensoria pública especializada em direitos humanos coletivos socioambientais do estado de Minas Gerais por intermédio do defensor público infra-assinado vem formar suspensão por tempo determinado do mutirão para retificação gratuita de nome de gênero de pessoas transexuais e travestis o mutirão foi realizado com expressa autorização da corregidoria geral de justiça do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais determinando a realização gratuita de 200 retificações o evento tem o fim de viabilizar o acesso de direitos para as pessoas que não tenham condições financeiras de arcar com os custos cartoriais da retificação conforme apareceu autorizativo 147 dia 17 de janeiro de 2020 a construção foi fruto do pedido da defensoria pública do estado com o apoio do ministério público estadual da sociedade civil quanto com a participação expressa dos oficiais de registro de pessoas naturais entretanto esses oficiais de registro de pessoas naturais descumprindo de maneira inaceitável determinação expressa da corregidoria geral do estado de justiça do estado não estão realizando procedimentos de retificação do nome de gênero e assim para evitarmos desgastes maiores para os cidadãos beneficiados suspendemos o mutirão de ratificação de nome então eu só queria compartilhar isso com os colegas para dizer que é um trabalho que já vinha sendo realizado em entendimento e acordo com o próprio tribunal de justiça que é quem define essa questão dos emolumentos e dessa maneira a aprovação desse projeto traria a condição do descumprimento e está numa condição de ilegalidade então eu queria consultar os colegas já que o parecer do relator deputado Guilherme é um parecer robusto parecer técnico que como aqui estamos analisando a questão de constitucionalidade e o mérito será analisado nas próximas comissões e nos próximos e também no plenário sem entrar no debate do mérito do qual a gente vai fazer no momento oportuno mas consultar o colega Bruno se de repente não retiraria o pedido de vista para a gente fazer somente análise do parecer no aspecto do mérito técnico da constitucionalidade essa é a questão de ordem presidente obrigado deputado em que pese a legitimidade do autor e ele a tem e eu a reconheço de apresentar o projeto e a trajetória que ele aqui apresenta eu gostaria de ter um tempo maior para fazer análise jurídica e constitucional e por isso o pedido de vista que é regimental vista concedida então ao deputado Bruno Engler chamamos então agora o projeto de lei 2538-2021 que dispõe sobre o programa de estímulo a implantação das tecnologias de conectividade móvel no estado para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G autoria da deputada Rosângela Reis e o deputado Antônio Carlos Arantes relator deputado Sávio Souza Cruz com a palavra para emitir o seu parecer de autoria da deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes a proposta em epígrafe dispõe sobre o programa de estímulo a implantação das tecnologias de conectividade móvel no estado de Minas Gerais para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G nós concluímos pela justiça de funcionalidade e legalidade do projeto de lei 2538 e 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 estabelece diretrizes para o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no estado de Minas Gerais para viabilizar a adoção da tecnologia de quinta geração 5G assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel deverá observar as seguintes diretrizes primeiro estímulo à implantação das tecnologias de conectividade 4G e 5G para promoção e inclusão do ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico segundo promoção do debate acerca dos ganhos e empates divinos da chegada da tecnologia 5G terceiro estímulo à modernização das legislações locais que tratam da implantação de infraestrutura de telecomunicações para permitir a atualização tecnológica das redes 4G cooperação do estado com os entes municipais para o alinhamento das legislações locais ao arcabouço legal e regulatório que tratam da implantação de infraestrutura de telecomunicações 5G desenvolvimento de estratégias para modernizar simplificar e dar celeridade aos processos de licenciamento das infraestruturas de telecomunicações de modo a estimular a implantação e regularização com vistas à atração de investimentos nos estados de Minas Gerais 6º desenvolvimento de ambiente favorável à expansão de conectividade em áreas periféricas dos grandes centros urbanos mineiros bem como no interior do estado e suas zonas rurais 7º 7º cooperação do estado com startups e empreendimentos digitais de comunidades ou territórios periféricos para a implantação do programa de retratos da lei parágrafo 1º considera-se economia digital aquela baseada em tecnologia de computação digital que se caracteriza por incorporar à internet as tecnologias e dispositivos digitais incluídas as mídias digitais nos processos de produção na comercialização na distribuição de bens na prestação de serviços artigo 2º a implementação do programa a que se refere essa lei se dará por medidas por meio de medidas como 1. indicação de texto base aos executivos legislativos municipais acerca de projetos de lei que trate de ocupação e uso do solo na implantação da infraestrutura de suporte das telecomunicações 2. realização de eventos com os legislativos municipais para divulgação de impactos e ganhos adivinhos da implantação do 5G e definição de estratégias para fomentar a expansão da infraestrutura de telecomunicações por legislações modernas e processos ágeis eficazes e eficientes de licenciamento 3. promoção do debate entre vários interlocutores envolvidos na implantação do 5G tais como órgãos e entidades públicas federais estaduais e municipais empreendedores da indústria de telecomunicações e entidades representativas dos setores produtivos da economia digital baseada na conectividade artigo 3º essa lei entrará em vigor na data de sua publicação esse o parecer obrigado deputado Sábio Sousa Cruz vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente eu solicito ao relator que proceda novamente a leitura do inciso 7 do parágrafo 1º que eu não consegui escutar não sei se ouvi picotou a conexão mas eu não consegui escutar é o único ponto aqui que eu ainda tenho alguma dúvida por favor deputado Sábio Sousa Cruz inciso 7 atuar em cooperação com startups e empreendimentos digitais de comunidades ou territórios periféricos muito obrigado bem não tenho dúvidas eu estou de acordo com o parecer apresentado senhor presidente para discutir o deputado Bruno senhor presidente essa matéria do 5G é uma matéria que vem sendo discutida no mundo inteiro inclusive quem serão os provedores dessa tecnologia e essa é uma matéria de telecomunicações que nós temos competência para legislar sobre a competência concorrente mas que essa matéria em maior parte ela é discutida pela união observo que os deputados que propõem a deputada Rosângela o deputado Arantes estão já na vanguarda até se antecipando a uma regulação federal mas para evitar qualquer tipo de empecilho futuramente quando houver essa regulação federal eu gostaria de sugerir e quero até saber se o relator está de acordo um artigo que as políticas promovidas por essa lei estarão de acordo com as diretrizes e orientações da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel para não haver problema indaga o relator sobre a sugestão apresentada pelo deputado Bruno eu não vejo problema embora com perdão eu não acho que é jurídico porque por óbvio a legislação estadual vai ter que se ajustar a nacional mesmo que porventura naquilo que ela confrontar ela fica inviabilizada mas eu não tenho nenhuma restrição que coloque explicitamente que ela estará de acordo com as políticas nacionais a sugestão relator é porque o nosso texto legal é uma coisa mas a gente tem visto muitas estranhezas no ordenamento jurídico brasileiro eu acho que não custa nada reforçar mas como você colocou de forma natural a regulação federal se sobrepõe mas eu acredito que gera uma segurança maior eu só tenho uma resistência de uma lei fazer remissão a portarias e atos de órgãos reguladores se fosse se tiver que fazer uma remissão vamos fazer uma remissão genérica que ela se adequa à legislação federal pertinente mas não a normas infralegais deputado Sábio Sousa Cruz se vossa excelência como relator estiver de acordo vamos suspender a nossa reunião por alguns minutos para melhores entendimentos me ouve? está me ouvindo? agora sim agora sim por favor era alguma falha estava aberto mas eu estou propondo a retirada do relatório que foi lido e a apresentação de um que já está sobre a mesa que contempla a sugestão apresentada pelo ilustre deputado Bruno Engler ok deputado Sábio Sousa Cruz continua em discussão senhor presidente quero apenas agradecer a deferência do relator para com a minha preocupação e com esse atendimento não vejo nenhuma preocupação em relação ao relatório acredito que está muito bem fundamentado muito bem vamos colocar então em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado seguimos então agora com o projeto de lei 2564-2021 de autoria deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo a doar o município de Passa 20 o imóvel que especifica relatou o deputado Gleicon Franco com a palavra a vossa excelência senhor presidente e demais deputados eu na condição de relator senhor presidente eu solicito o autor desse projeto de autoria do deputado Cássio que de doação ao município Passa 20 o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento essa proposição seja encaminhada a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio essa transferência de domínio pleiteado esse é o nosso requerimento senhor presidente vamos colocar então em votação o requerimento apresentado pelo relator deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamando agora o projeto de lei 2570 2021 de autoria do deputado leoníde bolsas autoriza o departamento de edificações e estradas de rodagem minas gerais de rmg a doar ao município de coromandel o imóvel que especifica relator deputado glaicon franco indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente apresento também um requerimento e que seja encaminhado a pedir de informações essa proposição ao autor para que esclareça a finalidade do bem a ser doado com o objetivo de comprovar o interesse público que será atendido com alienação proposta e também a secretaria de estado de governo para que informe essa casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência do domínio pleiteada esse é o requerimento senhor presidente muito obrigado deputado glaicon franco vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordam se manifestam pelo microfone está aprovado chamamos então agora o projeto de lei 2577 2021 que institui a campanha júnior violeta em alusão ao dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa de autoria do deputado antônio carlos arantes relator deputado bruno engler vamos só fazer uma suspensão aqui da reunião por alguns instantes a palavra o deputado cristiano silveira em condições presidente a palavra é o 2573 peço perdão porque eu havia riscado aqui acabei pulando o projeto ok de autoria deputado doutor janefreira a proposição empígrafe declara patrimônio cultural e material do queijo artesanal cabacinho produzido no vale do jequichonha sobre o prisma jurídico a construção da república e seu artigo 16 determina constituir patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência a identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira outra competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da construção da república confere a união estados e ao distrito federal a competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico paisagístico assim essa comissão passou a entender que a mais adequada técnica legislativa reconhece a relevância do bem cultural no âmbito estadual isso porque como sabe a legislação federal dá sentido específico com a terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando-se ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural confira-se entre outras os pareceres emitidos sobre os projetos de lei 1220 de 2019 e 2476 de 2021 apresentamos então presidente proposta substitutiva a proposição examinada para fim de se reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer o queijo artesanal o cabacinha esclarecemos que caberá a comissão de cultura seguir pronunciar sobre o mérito da proposta conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 2573 de 2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado substitutivo número 1 reconhece como relevante interesse cultural o estado do modo de fazer o queijo artesanal o cabacinha produzido no Vale de Quichonha a assembleia o artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer o queijo artesanal o cabacinha produzido no Vale de Quichonha o artigo 2º o modo de fazer de que trata essa lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável a lei entrevigou na data da publicação esse é o parecer muito obrigado deputado cristiano silveira vamos colocar em discussão o parecer havendo quem queira discutir vamos colocar em votação deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer agora sim chamamos o projeto de lei 2577 de 2021 institui a campanha júnior violeta em alusão ao dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa de autoria do deputado antônio carlos arantes o relator deputado bruno engler indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência de autoria do deputado antônio carlos arantes o projeto de lei 2577 de 2021 institui a campanha júnior violeta em alusão ao dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa o tema versado na proposição encarta-se na competência legislativa otorgada ao estado membro pela constituição federal nos termos do artigo 230 desta carta é da competência de todas as esferas federativas instituição de medidas de amparo às pessoas idosas assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem-estar nessa mesma linha a constituição mineira determinou o estado dever de promover condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que diz respeito à sua dignidade e seu bem-estar e a proposta do projeto em apreço não é outra senão de instituir campanha educativa voltada para conscientização e sensibilização sobre violência contra a pessoa idosa verifica-se que a proposição trata de matéria de cunho essencialmente administrativo revelando-se o seu disciplinamento por lei por meio de lei inadmissível do ponto de vista constitucional pois a autoridade a qual a norma se dirige já se encontra revestida de competência para a prática de atos dessa natureza entretanto considerando o método da proposição e a possibilidade de elaboração de um substitutivo que realize adequações do texto do projeto ao ordenamento jurídico e retire do seu arcabouço qualquer vício legal ou constitucional apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer em face do exposto concluindo-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2577-2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso décimo ao parágrafo primeiro do artigo 4º da lei 12.666 de 4 de novembro de 1997 que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao parágrafo primeiro do artigo 4º da lei 12.666 de 4 de novembro de 1997 o seguinte inciso décimo o estabelecimento de ações de mobilização sensibilização e conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra as pessoas idosas artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação este é o relatório senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler vamos colocar em discussão o relatório apresentado senhor presidente só uma dúvida deputado Guilherme da Cunha obrigado a instituição da data comemorativa deixou de constado o substitutivo pelo que percebi procede deputado Guilherme uma questão importante que que vossa excelência coloca se o presidente concordar a gente suspende brevemente não 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 é porque se houvesse instituição de dados comemorativos na minha avaliação haveria violação à legislação porque faltou a comprovação das consultas audiências públicas e etc seria o ponto de resistência que eu teria ah não não foi tirada é justamente que o meu assessor técnico está dizendo que foi necessária a retirada justamente para evitar qualquer tipo de problema perfeito obrigado continua em discussão o parecer não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação o parecer deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamando agora o projeto de lei 2617 de autoria da deputada Beatriz Serqueira 2617 2021 que dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta prévia a comunidade escolar para fins de descentralização do ensino dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas do estado e da outras providências uma palavra o relator deputado cristiano silveira para emitir o seu parecer presidente é proposição e análise estabelece obrigatoriedade de consulta prévia comunidade escolar para fins de descentralização do ensino dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas do estado trata-se de medida relacionada ao cumprimento do que determina o artigo 197 da construção do estado que dispõe sobre a descentralização do ensino por cooperação estados e para municípios nos termos do artigo segundo do projeto de lei deve ser realizada a consulta prévia junto da comunidade escolar local com a máxima publicidade debate amplo democrático além da realização de audiências públicas durante todo o processo os artigos terceiro e quarto da proposta condicionam a efetivação da descentralização a consulta prévia e autorização legislativa pela câmara municipal o artigo quinto por fim estabelece que a descentralização não deve comprometer o processo de ensino e aprendizagem a oferta do transporte escolar os direitos profissionais de educação entre outras garantias do ponto de vista da competência legislativa o estado é competente para legislar sobre a oferta do serviço de educação observados os parâmetros estabelecidos na construção da república na lei 9.394 de 1996 que estabelece a diretriz base da educação nacional a LDB do ponto de vista da iniciativa legislativa observa-se que a matéria do projeto de lei versa sobre as relações entre entes federados e portanto não invade as hipóteses de iniciativa privativa do governador estabelecido no inciso terceiro do artigo 66 da Constituição do Estado ademais o cerne da proposta continuando no projeto de lei qual seja obrigatoriedade de consulta à comunidade escolar para fim de descentralização do estabelecimento de ensino está em consonância com o princípio de gestão democrática do ensino público consagrado no inciso sexto do artigo 206 da Constituição da República de fato as questões centrais no projeto de lei em exame são as relações entre estados e municípios e a garantia da gestão democrática do ensino é preciso registrar que os estados federados e os municípios compartilham a competência da oferta do ensino fundamental nos termos dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 211 da Constituição da República nós temos artigo 211 a União os estados o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino o parágrafo segundo diz os municípios atuarão prioritariamente no ensino se por um lado a oferta prioritária do ensino médio cabe ao estado e a oferta prioritária do ensino infantil cabe ao município por outro lado a oferta do ensino fundamental compete a ambos entes federados é por esse motivo que a Constituição da República também determina que estados e municípios definam a forma de colaboração nessa matéria portanto é por esse motivo que o processo de colaboração entre estado e municípios já é disciplinado pela Constituição mineira e pela legislação estadual assim dispõe o artigo 197 da Constituição do Estado artigo 197 a descentralização do ensino por cooperação na forma de lei submete-se as seguintes diretrizes um atendimento prioritário à escolaridade obrigatória dois garantidos repassos técnicos financeiros parágrafo único a sessão de pessoal do magistério se dará com todos os direitos e vantagens do cargo como se em exercício em unidade do sistema estadual de ensino esse dispositivo constitucional é por sua vez regulamentado pela lei 12.768 de 1998 norma que contém muitos pontos de contato com o projeto e análise entendemos por fim que os dispositivos do projeto de lei e análise devem ser ajustados para que melhor se amoldem a legislação em vigor desse modo elaboramos propósito substitutivo que consta na conclusão desse parecer conclusão antes exposto concluímos pela juridicidade pela constitucionalidade pela legalidade do projeto de lei de 2017 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o substitutivo número 1 dispõe sobre a consulta comunidade escolar como requisito para descentralização do ensino a assembleia legislativa de minas gerais decreta artigo 1º a descentralização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais para os municípios dependerá de consulta prévia e informada da comunidade escolar parágrafo primeiro a consulta se dará por meio do voto direto secreto e universal após amplo debate de forma democrática com toda a comunidade escolar por meio de reuniões e assembleias parágrafo segundo a aprovação pela comunidade escolar do processo de descentralização é condição para sua efetivação parágrafo terceiro para os efeitos desse artigo na consulta comunidade escolar são aptos ao voto um os profissionais da educação sem exercício na escola dois os discentes maiores de 12 anos terceiro os pais irresponsáveis artigo segundo essa lei entrevigou na data da publicação esse é o parecido obrigado deputado cristiano silveira vamos colocar em discussão o parecido eu peço o visto senhor presidente vista concedida ao deputado guilherme da conha chamamos agora o projeto de lei 2638 de 2021 cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha produzido no vale do jequitinhonha e da outras providências de autoria do deputado carlos henrique sou o relator e estou em condições de emitir o parecer de autoria do deputado carlos henrique a proposição em epígrafe cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha produzido no vale do jequitinhonha e da outras providências a competência legislativa estadual estaria fundada na própria autonomia do estado constituição da república artigo 25 bem como na competência concorrente em matéria de produção e consumo proteção ao patrimônio cultural e defesa da saúde artigo 24 incisos 5 7 e 12 cumpre observar todavia que disposições referentes a organização da administração pública do poder executivo são de iniciativa privada do governador do estado conforme o artigo 66 inciso 3 a linha f da constituição estadual enfim o projeto em exame não seria coerente com os regimes vigentes de fiscalização sanitária e certificação geográfica dos queijos artesanais de tal sorte que a medida possível de tal sorte que a medida possível tendo em vista a intenção do autor seria a proposição de diretrizes para as ações do estado de apoio aos produtores do queijo cabacinha que devem ser implementadas especialmente na região do vale do Jequitinhonha em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2638 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes para ações do estado de apoio aos produtores de queijo cabacinha assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 as ações do estado de apoio aos produtores de queijo cabacinha que serão implementadas especialmente na região do vale do jequitinhonha atenderão ao disposto nesta lei parágrafo único para os fins desta lei integram a região do vale do jequitinhonha os municípios de pedra azul medina cachoeira de pageú comercinho itaobim artigo 2 a implementação das ações a que se refere o artigo 1 observará as seguintes diretrizes primeiro apoio a adequação sanitária dos estabelecimentos produção de queijo cabacinha inclusive a identificação do queijo pelo selo arte em conformidade com o parágrafo primeiro do artigo décimo a da lei 1283 de 18 de dezembro de 1950 segundo estímulo ao beneficiamento das matérias primas de origem animal no estabelecimento onde se localiza a unidade de processamento ou em estabelecimento legalmente habilitado terceiro fomento a adoção de técnicas e utensílios manuais no processo produtivo quarto apoio a adoção de boas práticas agropecuárias no estabelecimento de produção de matéria prima e de boas práticas de fabricação no estabelecimento de produção do queijo quinto respeito a indivíduos a individualidade do produtor final que pode apresentar variabilidade sensorial sexto estímulo a restrição do uso de ingredientes industrializados ao mínimo necessário artigo terceiro esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer vamos colocá-lo em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone o relatório está aprovado chamamos então agora o projeto de lei 2694 de 2021 que autoriza o poder executivo adora o município de patrocínio imóvel que especifica a autoria do deputado João Leite o relator deputado Gleicon Franco indago se vossa excelência está em condição de emitir o parecer senhor presidente por gentileza qual o projeto que o senhor falou projeto 2694 de 2021 ok senhor presidente eu entro com requerimento solicitando também que seja encaminhado ao autor essa proposição para esclarecer a finalidade do bem a ser doado com o objetivo de comprovar o interesse público que será atendido com alienação proposta e também envie cópia legível da certidão de inteiro teor do registro do imóvel que esclareça também a divergência entre a área especificada no projeto e a constante da certidão de registro juntada ao processo caso se trate de doação diária a ser desmembrada envie também o respectivo memorial descritivo indicando a partir de levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelece as normas da BNT que também encaminhe a prefeitura municipal de patrocínio para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e por fim encaminhe a secretaria do estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada esse é o requerimento seu presidente obrigado deputado Gleickon Franco vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamando agora o projeto de lei 2699 de 2021 de autoria da deputada Rosângela Reis que dispõe sobre a estadualização da rodovia que especifique e da outras providências indago-se o deputado Sábio Sousa Cruz está em condições de emitir o parecer qual a proposição presidente acho que essa não 2.699 um momento por favor olá se é o o o o o o Precisa do seu RG, pai. Precisa do seu RG, pai. Prefeitura de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Precisa do seu RG, pai. 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 Em votação, os deputados que discordem e se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 2748, de 2021, autoriza o poder executivo a fazer reverter... Projeto de lei 2748... Projeto de lei 2748, que autoriza o poder executivo a fazer reverter o imóvel que especifica o município de senador José Bento e da outras providências. Este, sim, de autoria do doutor Paulo, o relator deputado Gleicon Franco, indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Ok, senhor presidente. Projeto de autoria do colega doutor Paulo, eu também encaminho a proposição ao autor para que ele apresente a escritura pública referente ao imóvel em questão, com o propósito de verificar se a cláusula de reversão foi pactuada, bem como demonstra a existência da lei municipal autorizativa da doação hora discutida. A lei municipal número 34, de 1969, mencionada na certidão de registro cartória, cartorária, não foi localizada na internet. E que também esclareça a finalidade de ser dada ao bem, com o objetivo de comprovar o interesse público que será atendido com alienação proposta e, por fim, a Secretaria de Estado e Governo para que informe essa casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbito a transferência de domínio preteado, informando ainda se tem conhecimento de lei municipal autorizativa da alienação objeto do projeto e se houver seu cumprimento. Esse é o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Vamos colocar em votação o requerimento. Aqueles que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Chamamos o projeto de lei 2785, de 2021. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Coronel Fabriciano, imóvel que especifica. Autoria do deputado Selim Sintrossel e o relator, deputado Cristiano Silveira, com a palavra para emitir o seu parecer. Presidente, na condição de relator, encaminho o requerimento ao autor, à Prefeitura de Coronel Fabriciano e à Secretaria de Estado de Governo, para que possam prestar informações que são condicionantes à aprovação do projeto. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos colocar em votação o requerimento. Deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado. Projeto de lei 2788, de 2021. De autoria da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Queluzito o imóvel que especifica. Relator, deputado Bruno Engler, indagos, vossa excelência, está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, apresentamos requerimento para que a matéria seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo. Obrigado, deputado. Vamos colocar, então, em votação o requerimento. Aqueles que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Passa-se agora, então, a segunda fase para discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Guilherme da Cunha para retirada de pauta de todos os projetos de lei da segunda fase, na base da ordem do dia. Vamos colocar em votação o requerimento. Aqueles que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Quero agradecer aqui a todos os deputados, todos os membros desta comissão. Quero também agradecer aqui a todo o apoio dos consultores, assessores, de toda a equipe também da TV Assembleia. Sendo assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, dia 14 de julho, às 9h30 da manhã, com a finalidade de apreciar os projetos de lei números 1.155 e 1.811 de 2015, 5.381 de 2018, 523 e 768 de 2019, 1.574, 1.581, 2.237, 2.304 e 2.310 de 2020, 2.640, 2.689, 2.660, 2.669 e 2.745, 2.711, 2.712 e 2.741, 2.729, 2.746, 2.758, 2.769, 2.773, 2.774, 2.776, 2.792, 2.779, 2.791, todos de 2021. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado.